Eu acho que essa questão é fundamental, pelo seguinte, a Arábia Saudita avisou agora, então esse semestre ainda é, ela avisou agora aos americanos que a partir do semestre que vem, na verdade a denúncia é nesse sentido, leva seis meses, e inicialmente a questão também é interessante, que eu vejo que a proposta russa, eu não sei se essa proposta chinesa está andando muito, o que está andando é a russa, que aí precisa organizar, porque você tem no SWIFT, você tem a cesta de moedas, se eu não me engano, é dólar, euro, iene, libra, acho que é o franco suíço, são seis moedas que elas estão lá, e eles, o franco o russo quer fazer uma coisa, que é você transacionar na moeda local e fazer tipo uma caixa de compensação, que é o SWIFT, e eu acho que aí ele caminha, vai caminhar para nesse sentido, porque o SWIFT levou entre, vamos dizer assim, entre a ideia e colocar na prática, levou uns bons dez anos, eu acho que a gente já pode pegar essa experiência acumulada, e jogar mais para frente, isso aí de repente, com apoio, ainda mais com apoio chinês, porque a China tem dinheiro a dar com o pau, e isso explica o movimento do ouro nesse momento, eu acho que a maior explicação agora nesse momento é para isso, você chegar lá na frente, você fazer a transição para o dólar. Toda vez, no sistema econômico mundial, quando teve transação monetária, essa transição, perdão, monetária, teve crise econômica, teve crise, crise no balanço, crise disso, crise daquilo, e como é que você viu, você lá no fórum, você percebeu, eles estão conscientes desse movimento, porque o BRICS mais, o BRICS já não existe, agora é BRICS mais, eles já estão falando claramente BRICS mais, você já viu uma consciência disso, indo para o BRICS mais, aquela proposta da Turquia, é BRICS-T, parece que aquilo vai para o saco, vai ficar BRICS mais, parece que vai ser o novo... não, os turcos são humildes, Rodolfo, não entendi essa risada herólica, os turcos são muito humildes, tomaram um passo afora lá da União Europeia e agora estão criando... duas coisas, depois uma pergunta também, a gente podia encaixar essa, Rodolfo, né, como é que eles estão vendo, porque agora eles já estão com um pé na organização de cooperação de Xandai, ou seja, esse fórum BRICS serviu para abrir várias possibilidades, não só a transição monetária para moedas locais e depois para uma moeda de referência, e essa transição mais geopolítica, mais hard, que é a parte militar, que seria uma organização de cooperação de Xandai, já que Xi Jinping e Putin disse que o BRICS não será uma aliança militar, como é que você viu isso, meu amigo? Não, primeiramente o interesse em criar, primeiramente, um sistema de compensações de liquidações interbancárias é prioridade, talvez tenhamos algo nesse sentido dentro de 3 a 5 anos, porque não é da noite para o dia, é uma prioridade. A ampliação do fórum, do bloco, vou falar assim, né, chamado, como você falou, BRICS+, os chineses querem denominar BRICS 20+, olha só isso, BRICS 20+, por quê? Qual é o objetivo? É aproveitar, como você falou, fóruns multilaterais já estruturados, em que a Rússia e a China já são referência, como a Organização de Cooperação de Xangai, a União Econômica Euro-Asiática, e consequentemente isso facilitaria muito, facilitaria muito. Agora, tem um detalhe a observar, a busca justamente de pensar nos BRICS além de ser um bloco econômico. Querem criar, e aí eu vou falar, já é uma ideia que a gente vai procurar ajudar, porque isso é importante para os países, uma equivalente da Interpol dos BRICS, tal como a gestão anterior ao ministro Lewandowski, do ministro Flávio Dino, que construiu, chamado a Maripol, uma Interpol só de países da América Latina, e criar uma Interpol, uma equivalente da Interpol, que temos a Europol nos BRICS, para gerar a cooperação de segurança nacional. Já é algo bem pensado, que vão tentar trabalhar. Há uma aproximação também para a cooperação espacial, tanto que foi fundado o Clube Espacial. Até a ideia veio do senador, o astronauta Marco Pontes, que até ele fez palestra nos BRICS. Isso aí mostra algo que me fez refletir, uma visão supra-ideológica do que é os BRICS. Porque estava lá o ministro Marcos Pontes, o ex-ministro Marcos Pontes e senador, ele palestrando. Então, nós temos, portanto, uma possibilidade de ter uma visão pluripartidária da importância dos BRICS para o Brasil. Outro ponto a ser destacado, o interesse de se fortalecer em relação às parcerias com o nosso agrobusiness, com o nosso agronegócio. De modo que não há, assim, riscos de protecionismo, como tem no acordo que se busca do Mercosul com a União Europeia. Para superar aquele protecionismo ali da União Europeia é praticamente possível. Então, são visões estratégicas que estão começando. Por exemplo, também a discussão das cooperações científicas entre as universidades. E, justamente, outro ponto interessante, cada país conceder vaga, conceder bolsa para estudar. E daí eu já posso adiantar. Na universidade tecnológica lá de Moscou, foi interessante ver muito estudante do Irã, muito estudante da Bielorrússia, muito estudante da Índia. Ou seja, já tem, assim, esse pool, essa visão, justamente, de ampliar a cooperação. E o Brasil precisa se inserir. Nós precisamos ir lá nas universidades da China, estudar, mandar possíveis cientistas nossos para lá. Porque os iranianos estão fazendo. Os etíopes estão fazendo. Os egitos estão fazendo. Entendeu? A gente tem que começar a aproveitar. Tem bolsa aqui, de graça, para estudar. E temos que mandar pessoas para lá, para voltar para o nosso país com conhecimento tecnológico agregado. E o mais importante, como não tem aquela visão de competitividade, tirando a Índia e a China, que é algo que precisa ser resolvido, principalmente os conflitos fronteiriços. Em relação ao nosso país, nós temos muito a ganhar com isso. Porque nós não temos conflitos geopolíticos e fronteiriços com esses países. Pelo menos agora.